Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva a Vida Campos e Flores. Pessoal, eu estava de viagem, cheguei de viagem, foi uma viagem bem rápida, dois, três dias de viagem, foi um dia, ficamos dois dias e voltamos no outro dia, quero bem dizer, quatro dias, né? E fomos não passear, claro, fomos por uma causa um pouco triste, mas a gente tem que passar por isso, né? Um dia, um dia foi um amigo, outro dia é um parente, outro dia é uma cunhada, outro dia... O ano passado foi meu filho. Então a gente fica assim com o coração bastante arrasado, apertado, né? Por quê, gente? Porque a morte é uma coisa que todo mundo vai passar por ela e todo mundo tem certeza que alguns aceitam, outros não. Por isso que tem muitos espíritos vagando pela terra, porque não aceita a morte e fica perdido, né, gente? Mas não é disso que eu quero falar, não. Só um pouquinho para desabafar com vocês, porque não é fácil. Então quem faleceu foi a minha cunhada e hoje eu estou num dia assim bastante chateada. E vou fazer mesmo assim um vídeo para vocês. Fiz dois vídeos lá onde eu estava, porque o canal não pode ficar sem rolar vídeo, né, gente? Vocês sabem disso. Descontrolou tudo o meu horário, tanto que eu estou bem chateada com isso, já peço desculpa para vocês, porque não foi gravado, não foi colocado o vídeo, né, para subir. Então é assim. Hoje, gente, eu vou colher esses tomates tudo aqui, ó, porque antes de eu ir viajar, lembra que eu colhi, doei, fiz doação? E hoje está aqui ainda alguns tomates que já madurou mais, que devia, ficou alguns sem madurar e ficou alguns no pé. Os que ficou no pé, repodreceu, eu cortei agora com a tesoura, fiz a última poda, gente. Olha aqui que lindo esse aqui. A última poda que eu fiz. Não vou mais fazer poda nele e vou deixar rolar. E daí eu vou arrancar os pés, porque também eu já tenho bastante tomate desse, é feito molho. Eu tenho doado bastante e eu não estou assim afim de ficar trabalhando, trabalhando e fazendo doação, 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 porque eu também tenho a minha vida para cuidar. Então, vocês sabem quem mora no sítio, tem muita coisa para fazer. Olha lá, quanta pimenta para colher, para levar para a feira que o rapaz está me cobrando. Então eu tenho que fazer meu trabalho, certo? Eu não posso também estar tirando o meu tempo aí, né, para colher, levar para a cidade para doar. Então, a gente tem que saber também dividir a tarefa, né, gente? A nossa tarefa, porque não é fácil não. Não é fácil não, esse sol está matando a gente e eu não posso ficar muito no sol. Eu era uma pessoa mais esperta, hoje eu estou mais lenta. Então, se eu cansar, eu tenho que deixar de fazer e ir embora para casa, descansar, tomar um banho. Então, não é assim igual antigamente. Bom, eu vou colhendo aqui e vamos conversando. E daqui, desses que saíram agora e que está tudo verdinho ali, estão crescendo, por quê, gente? Porque foi podado. E eu já fiz outra boa poda, olha cada tomate, cada cacho lindo. Conforme a gente vai podando, gente, eles vão soltando o cacho ainda, ó, e vão crescendo. Só que eles vão dando o tomatinho mais miúdo, né? Olha esse cacho aqui, onde eu pudei a ponteira dele, ó. Está vendo aqui? Ó. Então, a gente tem que ir podando para que eles venham a crescer saudável, né? Ó. Então, vamos lá. Vamos bater um papinho aqui e vamos colher. Estou colocando nesse balde aqui. Eu vou colocar aqui a câmera no tripé, gente. E vou colher os tomates para vocês verem. Olha isso aqui. Coisa linda, ó. O sol está meio contra, né, ó. Então, com uma mão só, é bastante difícil. Ó. Ainda não colhi tudo, ó. Está vendo? Levar lá no balde. E o sol está derretendo, gente. Não sei se vai chover mais. Está bastante chuva por aqui. E eu estava para lá esses quatro dias. E aí choveu bastante lá também. Está de chuva. Esse aqui é o tomatinho doce. É o tomate que eu mais gosto. Está tudo assim, olha. Perfeito, durinho. Bem gostoso. Então, gente, é assim, ó. O nosso trabalho do dia a dia. Então, a gente tem que acudir em casa. Acudir tudo. As plantas, galinhas. Agora vem nascendo bastante pintinhos. Então, a gente tem que cuidar lá, cuidar cá. Fazer replante. Há tempo de fazer replante de alface, de tudo. De mamão, de tudo. Senão, a gente não colhe. Se não chegar essa época, o ano que vem, a gente não colhe. Então, é desse jeito. Então, a gente tem que dividir o trabalho. Saber dividir. Ai, ai, arame batendo na minha cara. Ai, tem um soltando o negócio aqui, ó. Vou jogar fora. Olha as mãos como é que fica. Verdinha, ó. De tomate de a gente colher. Eu não trouxe nem uma blusa de manga longa. Meus braços chegam a estar ardendo do sol, gente. Incrível. Eu acho que vai chover de novo. E antes da gente ir, gente do céu, deu um vento tão grande aqui que eu achei que ia arrancar tudo. Falei, agora vai acabar de arrancar a estufa, né? Mas, não fez nada, não. Só rompeu, jogou fora o que estava rompido só e pronto. Mas, é assim, gente. Olha que penca de tomate mais maravilhosa de Deus, ó. Tomate legal. É desse jeito. E vocês, pessoal? Estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Se alguém estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like, pessoal. E aí, deixa também seu compartilhamento aí, que é muito bom para o canal. Olha só. Tanto de tomate, ó. Que eu já colhi. Uma mão só. E aqui eu colhi algumas pimentas, ó. Já coloquei aqui. Estava ali no chão. O galho quebrou. E eu fui recolher ele. Acabou de quebrar. Falei, eu vou tirar daqui. Então, tem aquela parte lá para colher. Depois que eu colher, eu mostro para vocês, tá? Fica aí comigo. Tá bom, pessoal? Fica aí comigo. Não sai daí, não. Que eu vou mostrar tudinho para vocês, tá? Bem, gente. Deu bastante tomate. Olha, meio balde de tomate deu. Olha isso. Tá vendo? Acho que dá para ver, né? Olha, cada tomate lindo. Maravilhoso. Agora, eu vou aqui para adiante. E eu vou mostrar para vocês que os tomates a gente tem que plantar mais ou menos, pessoal. Um pé de almeirão vermelho. Nunca vi. Mais ou menos a gente tem que plantar de três a quatro pés de tomate só. Que dá para a gente comer e também que dá para a gente fazer doações. Entre família, entre amigos, né? que... Olha aqui. Chega a estar caindo as barras. Aqui tem que dar uma nova poda. Ó. Nova poda. Nova poda. Ó. Olha isso. Olha só. Que ramificação bonito desse tomate, gente. Então, a gente tem que saber plantar para não estragar. Estragar, eu digo lá que não estraga, porque as galinhas amam tomate. Olha isso. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Não é? Dá vontade de comer no pé, né? Esse é o tomate azedinho, mas ele não está muito azedinho, não. Um dia, não sei, esses dias atrás aí, eu colhi um e comi. Olha esse aqui. Vamos ver? O outro é bem mais doce. Mas esse aqui não está azedo dos azedos. Olha. Vou mostrar quanta muda tem aqui no chão. Ó. Tá vendo? Gente, quanta muda. E vou mostrar outro para vocês. Aquele dia eu mostrei isso aqui para vocês, gente, falando que é couve-flor. É bloco, viu, gente? É que a Maria aqui ia viajar e errou aí nas palavras. Vocês desculpem aí. Nossa, está precisando de guiar aqui já o tomatão. Olha aqui, já está produzindo. Ó. Produzindo, gente. Que gracinha. Ele dá um tomate bem grande mesmo e já tem que guiar ele, está entortando. E esse aqui, ó. Esse também é um tomate doce. Hum. Ó. 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 Olha que lindo. Mostrar o outro pé para vocês. Ó. Olha isso, gente. Ó o chuchu que eu plantei onde ele já está. Olha isso. olha aqui o arsenal desse pé de tomate. Dá uma olhada. A galinha está no ninho. Acho que eu não mostrei ainda essa galinha para vocês que está chocando ali, né, gente? Vamos comer isso aqui. Hum. Gosto de mexerica. Estranho? Acho que é o cheiro dele. Eu falo que cada pé de tomate é diferente. E olha essa ponteira aqui. De tomate, gente. Dá uma olhada para vocês verem. Que coisa. Olha o tanto de poda que eu tirei, ó. Isso foi antes de viajar. Então, gente. Bora lá, então. Nossa, agora eu vou eu vou guiar esses pés de tomate aqui. Porque já está com tomatinho, senão eles tombam. E aqui vem, já nasceu. Feio demais, ó. O pé de um gruvinho, tudo. Não sei o que aconteceu. O pé de chuchu. Bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Tá bom? Muito obrigado a todos os meus inscritos que estão comigo desde o início. Os novos que vêm chegando. Eu já convido vocês que venham e se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça, gente, de deixar o like. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês, todos. E tchau, tchau. Tchau.